da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, determina de ofício a leitura... Obrigado, viu, amigo? Um abraço. O que é isso? A gente nem pediu a leitura da... O diretor determina de ofício. Zé, esquece-me não, a Federação Menina. Da reunião anterior, peço ao deputado João Magalhães que faça a leitura. Ata da 16ª reunião extraordinária da Comissão de Descalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Vigência de Latura, em 15 de setembro de 2024. Às 19h10min, com a terceira reunião do deputado José Guilherme, Rafael Martins, Norgal Andrada, João Magalhães, Luiz Cisgomes e Thiago Cote, membros da supraestade da comissão. Estão presentes também a deputada Leninha, os deputados Sargento Rudiz, Cássio Soares, Bosco, professor Cleit e Grego da Fundação. Havendo um regimental, o presidente, deputado José Guilherme, declara aberta a reunião nos temos do parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno, dispensa-lhe da ata da reunião anterior à qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a prestar matéria constante na aposta e se haver discutido até proposições da comissão. O presidente avoca a relatoria do projeto de lei nº 1.200 de 2019, passa a primeira fase da segunda parte do dia, que cumpre a discussão e a votação de parecer a posição de desapreciação do plenário. É distribuído em avôs o parecer relator do deputado José Guilherme, sobre o projeto de lei nº 1.200 de 2019, que conclui pela aprovação do projeto em segundo turno, na forma institutiva nº 1 vencida em primeiro turno, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradável e a presença de todos, convoca os membros da comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 16h e 7h24, às 10h30min e 14h, para apreciação do projeto de lei nº 1.200 de 2019. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Considero a ata aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. A reunião está suspensa. Requerimentos sobre a mesa. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 120, 11, combinado com o artigo 131 para primeiro do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1.202 de 2019, governador Romeu Zema. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Vocês vão concordar com o meu requerimento? Vamos. Nossa. Estão me sentindo assim agora. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Bom dia a todos os sindicatos presentes em mais um dia de mobilização. Vendo vários sindicatos presentes aqui. Eu pedi para encaminhar, pessoal, porque esse requerimento que eu apresentei de retirada de pauta, ao ser votado, ele será aprovado. Eu vou explicar para vocês que não será dada continuidade à discussão e votação do projeto nessa reunião da manhã. Tem uma reunião convocada às 14 horas, dessa mesma comissão, e aí essa reunião de agora vai ser encerrada e uma nova reunião vai acontecer às 14 horas. Só por esse motivo que o meu requerimento vai ser acolhido, porque, segundo os colegas, algumas questões serão feitas em relação ao parecer, que foi distribuído em avulso. Nada que a gente tenha pedido não tem a ver com as nossas discussões, porque nós somos contra o regime e, portanto, nós não estamos melhorando o que não pode ser melhorado. Mas, então, o parecer não vai ser votado agora. E a nova reunião às 14 horas, com o mesmo projeto na pauta, para dar sequência às discussões. Às 14 horas, nós estaremos aqui novamente e apresentaremos novamente todos os requerimentos de obstrução, como nós já fizemos agora no período da manhã. Então, eu pedi ao presidente para falar, só para compartilhar com vocês a dinâmica, que é uma dinâmica que é instável. Nós observamos isso desde ontem e ela continua instável. Então, às 14 horas é o nosso próximo momento de comissão, com o projeto 1202 na pauta. Está bem? Então, não vai ser votado agora, aí no período da tarde, que vão ser retomadas as discussões. Não é isso, gente? Isso. Obrigado, deputada Beatriz Sequeira. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram. Se querem rejeitar, se manifestam. Está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, às 14 horas, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.